Estamos comendo mais vídeos do canal, quem está chegando deixa o like, se inscreva, vamos lá, partiu para o vídeo de hoje Vamos lá Tem aquele carro ali Ih, agora se abaixa Tem tudo forte Vamos entrar em briga Caralho Estou levando o tiro, meu pai do céu, estou sendo ferrado Tem que pegar, mas está tudo Frega Pega, 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 pega a arma, pega a arma Mais hype Mão é um 30 Pena Fogo Morreu Vamos lá, vamos lá Caralho, não dá pra tirar Meu pai do céu, é muito difícil Vamos ter que arriscar, vamos ter que ir lá perto com essa van Pegar uma K47 Não chega lá o tiro Não tem que se arriscar Seja que Deus quiser Vamos lá Estamos sem pneu Agora vira, vira, vira Bota, 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 bota Não tem um lado É, desce o lugar no tiro Precisa matar o povo do lado de cima Desce, desce, desce Embarca Você pega Tem um carinho ali Pegou Pegou Tem que mirar lá aqueles caras de cima Certo, tá pegando balinha Ah não, tá pegando balinha Pega Pega carro Mais distante Sério, água Vou ter que ir lá Vou ter que avançar Entrar na cidade Não calha o carro Não, tá pegando balinha Não, tá pegando balinha Não, tá pegando balinha Não, tá pegando balinha Sério, eu desmaiei Maravilha Já volto com vocês Voltamos nos meus caros Vamos lá Vou acabar o vídeo 6 Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?